Em razão da recente crise hídrica que assola o estado de Rondônia, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e Colorado realizou um dia de campo intitulado Plantando Água, Construindo Histórias. O evento foi realizado na zona rural do município de Alto Alegre, dos Paracis, e contou com a participação de produtores rurais e de diversas entidades estaduais em uma jornada de aprendizado sobre recursos hídricos e sustentabilidade. O dia de campo focou em técnicas de retenção de água da chuva para evitar a escassez nos períodos mais secos, especialmente em propriedades rurais. Entre os destaques esteve a palestra do especialista Márcio Menon, que apresentou o projeto das barraginhas, uma técnica simples e eficaz que consiste em cavar buracos de até 2 metros de profundidade nas propriedades. Esses reservatórios naturais têm o objetivo de reduzir o impacto das enxurradas, evitando a erosão do solo e permitindo que a água se infiltre até o lançol freático. Na verdade o Brasil é um país continental, com imensas divisas, né? E a gente sabe a necessidade de cada lugar do Brasil, de cada bacia, e a vontade de poder ajudar e contribuir para a sociedade brasileira naquilo que é simples, né? Que é guardar água de chuva. Acho que essa aí é a grande lição. As barraginhas têm a capacidade de reter mais água no solo e, consequentemente, diminuir a enxurrada nas estradas e nas cidades. A verdade é, o guardar água de chuva, ele é milenar. É importante que cada propriedade faça a sua parte, cada município, cada estado. E é uma técnica que já existe no Brasil. E é importante que Rondônia e outros estados apliquem na prática as barraginhas como política pública, para justamente evitar esse tipo de problemas nas cidades. Enfim, também concluindo o principal fator, melhorar a oferta de água nas nascentes, nas minas, nos corves e nos rios. Márcio também falou sobre a aplicabilidade das barraginhas nos mais variados tipos de propriedade. Na verdade, quando você eleva o lençol freático, você tem mais água no solo. E isso melhora a sua produção. E isso é o segredo, né? As raízes vão começar a capturar essa água mais rasa, isso vai melhorar a sua produção, tanto a pastagem como as frutas e as lavouras em si. O evento proporcionou aos participantes uma compreensão prática sobre a importância de adotar soluções naturais para melhorar a retenção de água no solo e garantir um manejo hídrico sustentável. Produtores e autoridades puderam ver de perto como construir barraginhas e entenderam as vantagens de práticas simples, como as curvas de nível com coxinhos, que também ajudam a captar e preservar os recursos hídricos, como afirma Iracy Pinheiro, vice-presidente do Comitê dos Rios Branco e Colorado. Mas a vinda dele aqui foi para montar uma vitrine, né? Uma vitrine tecnológica para mostrar para o produtor rural e para todas as autoridades que estão presentes aqui hoje, como que funciona a coleta da água da chuva para poder melhorar a questão hídrica do lençol freático. Então foram feitas aqui sete barraginhas em algumas curvas de nível para conter essa... e para conter a erosão que está em uma vossoroca aqui na propriedade e o produtor tem a necessidade de água, né? Porque ele precisa para a sua parte produtiva. O projeto das barraginhas foi desenvolvido pela Embrapa nos anos 90 e já está presente em vários outros estados do Brasil. Seus resultados foram bem visíveis no estado natal, Espírito Santo, onde a técnica ganhou a atenção de diversos produtores. O dia de campo promete ser o que parece o primeiro passo na implementação da técnica no estado de Rondônia, que vai reduzir o sofrimento passado pelos produtores durante períodos de estiagem e, adicionalmente, minimizar o impacto das enxurradas. Luciano Brandão, diretor-presidente da EMATER de Rondônia, fala a respeito da iniciativa. O estado de Rondônia está com um decreto de calamidade de crise hídrica, né? Então, neste momento, todos os esforços estão convergindo para ações que possam mitigar esses intempérios climáticos e, principalmente, a questão hídrica. E aqui, em Alta Alegre, está sendo desenvolvido esse projeto de barraginha, que é um projeto técnico elaborado pela Embrapa e difundido aqui pelo técnico que veio do Espírito Santo, que é o Março, que capacitou durante essa semana 57 técnicos da região, entre operadores de máquinas, extensionistas da EMATER, técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, que vão estar agora difundindo isso em cada município, em cada região, levando a mais propriedades. Então, essa técnica aqui, ela visa captar a água da chuva, já que nós estamos iniciando o período chuvoso, e essa água vai infiltrar no lençol freático, que vai irrigar a nascente que está adjacente aqui das barraginhas. Então, é uma técnica já difundida bastante pelo Brasil afora e o estado de Rondônia agora, fazendo a sua parte, principalmente os nossos produtores rurais que estão aí plantando água para poder fazer a irrigação das suas lavouras, a irrigação das suas pastagens, e dessa forma a gente ir mitigando esses intempéries climáticas, principalmente na crise hídrica.